Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Melori Cometa, genética BR, Cinde Castilho, Vita Sal, Cinde Porangaba, Felipe Cury, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Terra Pecuária. Essa é mais uma edição especial de fim de ano. E eu já te convido para ir até Bonito, no Mato Grosso do Sul, para embarcar em um passeio muito especial com Isa Mordes. Olha aí! E o Terra Pecuária Especial de fim de ano começa aqui, na Estância Mimosa, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Esse passeio que atrai turistas do mundo todo, aqui do Estado, do Brasil inteiro. E a gente já começa em ação nessa trilha. Val, que vai ser nosso guia. Val, o que a gente encontra aqui pela frente? O que a gente já vê no início? Antes da gente embarcar ali no veículo, o que nos leva ao início de conhecer essas cachoeiras? Isso. Aqui no entorno da sede, a gente tem os projetos ambientais, como a horta orgânica, agrofloresta, círculo de bananeiras. A gente tem também os projetos que apoiam, como o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Projeto Arara Azul, até passando pela usina fotovoltaica, que no caso tem produção de energia na fazenda. Entramos no veículo para nos conduzir até a entrada do maior complexo de cachoeiras do Mato Grosso do Sul. No caminho, encontramos o primeiro ninho artificial de araras azuis da Serra da Bodoquena, com filhotes nascidos. E os papais, super atentos à nossa equipe. Val, aqui a gente entra agora na RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. O que significa esse termo? É, essa é um tipo de unidade de conservação também, né, de adesão voluntária do proprietário. No caso aqui, a gente tem 64% da área da fazenda de reserva, de RPPN. E essa RPPN, ela busca, então, conservar os ambientes naturais para as futuras gerações, garantindo a manutenção desses ecossistemas, seja da parte aquática, seja da parte terrestre, né. Então, a gente viu ali na placa o quanto já foi feito de levantamento dessas espécies, seja de plantas, de mamíferos, de ave, né, e de herpetos, aí os anfíbios e os répteis, e tentar entender toda a conservação desse ambiente. Aí, o uso dessas unidades está mais relacionado ao ecoturismo, a pesquisa científica e a educação ambiental. Então, essa é a nossa parte, além da parte ambiental, a parte social também e econômica, que garante essa unidade de conservação. Aqui tem muitos relatos de animais, assim, que a gente queria muito poder encontrar pelo caminho, mas que vocês conseguem capturar imagens aqui das câmeras da fazenda, inclusive de uma jaguatirica que teve aqui nessa parte próxima à placa que a gente entrou, né. Isso, isso mesmo. Então, a gente conta com vários fatores aí, né. A gente tem a avistagem propriamente dita, seja dos guias que estão aqui dentro da unidade, que passam o maior tempo dentro da reserva, quanto alguns outros monitoramentos, como as câmeras trap, que no caso são essas imagens coletadas da jaguatirica. A gente também tem pegadas, vestígios, né. Então, pena. São vários fatores aí que fazem a gente levantar o número de espécies da reserva. Em ritmo de contagem regressiva para o Dia do Sim, nos deparamos com um casal, acompanhado de uma equipe de fotografia e filmagens, usando essas lindas paisagens para a produção do álbum Pre-Waiting. Até porque esse cenário combina com a celebração do amor. E aqui, eles realmente mergulharam juntinhos. Não temos dúvidas de que ficará lindo. Nossa primeira cachoeira, primeira parada, tem um nome em homenagem a uma figura muito típica do folclore de bonito. Essa daqui é a cachoeira Sinhozinho. Val, queria que você explicasse para a gente um pouquinho que existe uma lenda em torno desse nome, né. Isso, é. Sinhozinho foi uma figura que a gente miste, que ocorreu aqui no período de 44, na qual ele preparava alguns remédios, né, garrafadas, que serviam à população carente, que estavam passando por alguma dificuldade. Então, com essa fama de curandeiro, né, ele morava nessa região e ele não foi mais avistado. Então, resolveu homenageá-los com essa cachoeira. Aqui próximo, ele tem uma capela também, na qual é realizado peregrinações da cidade até a capela. Então, hoje ele continua entre a gente através da cachoeira. Essa é a maior cachoeira do complexo, né, Estância Mimosa. E acho que os turistas já vêm todos, assim, muito ansiosos para mergulhar aqui, né. É, isso é verdade. Dá para a gente observar ela pelo tamanho que ela tem, a abertura e também na questão de altura. A gente tem uma profundidade interessante, que tanto dá para nadar, dá para ficar de pé, dá para contemplar, dá para encostar na queda d'água. Então, a gente vai poder passar por isso, né, daqui a pouco. É uma sensação maravilhosa. É isso daí, agora é a nossa vez fazer esse mergulho e dar uma relaxada, né. Cachoeira é muito revigorante, né, Paulo? É, muito bom. Banho de cachoeira, né, lava a alma, literalmente. No total, são 10 cachoeiras. Dessas, 9 com paradas para banho e piscinas naturais. Nossa segunda parada é a surucuá, que tem seu nome em homenagem a um passarinho de barriga vermelha, conhecido na região. Depois, água doce, cachoeira do sol e, então, uma pausa estratégica para fazer a famosa foto do espelho, na cachoeira de borda infinita, a Mulungu. A sexta cachoeira é a do Saí Andorinha. A sétima é a do Desejo. E a oitava, a do Salto. Como o próprio nome já diz, excelente para um pulo. E também para curtir a queda d'água. Por fim, as duas últimas paradas. Cachoeira Mutum e das Filgueiras. Tudo que vai, tem que voltar. E com essa trilha, que nos traz uma sensação de paz, enquanto as luzes se transpõem em meio às folhas das árvores. Chegando no receptivo, somos recebidos pelo jacaré de papo amarelo, os gansos e ainda as araras canindés Chico e Juju, em contraste com as araras vermelhas. Hora de almoçar, nesse cantinho único, onde as comidas são servidas no fogão de lenha, com um barulhinho da bica d'água. E com uma sobremesa que dispensa comentários. Intervalo rapidão. Já já eu volto com o Melhor do Campo na sua TV Terra Pecuária. É claro, fica por aí. E aí, minha gente, nós da equipe Terra Pecuária FV5, só temos a agradecer pelo ano de 2021 a todos os parceiros e patrocinadores. E é claro, a você, telespectador. Não é isso, Isa? É isso mesmo, Ursula. Desejamos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que venha 2022! Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV! Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV! Esse é o Seadal de Castilho, falando em nome do Sindicato Castilho. Muito obrigada pela participação e parceria de sempre, Seadal de Áudio. Saímos da Estância Mimosa para ir até o Recanto Ecológico Rio da Prata. Hora do quadro Temperos do Terra, com uma receita que faz sucesso entre os turistas. Então, já sabe, papel e caneta na mão para anotar. Olha aí! E como já é tradição, o especial de fim de ano tem o quadro Temperos do Terra. Temperos do Terra, hoje com uma receita muito especial, de carreteiro. Essa receita tão famosa aqui no Pantanal. E acho que é isso, né, dona Vilma? Mais um ano a gente juntinhas aqui. Mais um ano, gente. E aí, assim, a gente já percebe aqui que são quatro ingredientes, uma receita muito fácil, né? Sim, uma receita muito fácil, que é o charque ou carne seca, né? Então, se não tiver, é a mesma coisa. Aqui a gente tem quanto de carne seca e de charque? Tem meio quilo, é 500 gramas. Aqui nós temos 300 gramas de arroz e aqui tem uma colherzinha de alho batido com cebola e aqui um pouquinho de óleo. Mas a pessoa pode optar pelo banho, que hoje em dia estão usando muito, que faz menos mal para a saúde. Mas o charque é produzido aqui mesmo na fazenda. E as hortaliças, que é o cheiro verde, tudo na horta orgânica. Porque aqui a gente usa mais, sempre procura trazer as coisas mais naturais possíveis. E tanto que o chefe Paulo Machado, todo ano ele vem dar aula de gastronomia aqui na fazenda. Então, a gente sempre está se aperfeiando mais. Mas é o prato principal mesmo daqui, que é o carreteiro de chá. E essa receita foi desenvolvida por ele, né? É, sim. Eu acho que esse que é um dos segredos, né, dona Vilma? Tudo tão natural, as pessoas gostam muito quando vêm para cá os turistas, né? Sim, eles amam comer o carreteiro, tanto que a gente faz. É um prato que eles adoram, eles têm que fazer às vezes à tarde com o outro, porque tem bastante saída. E é um prato gostoso, é simples e bem saboroso. E aí, os cheiros verdes são daqui da horta mesmo, são tudo naturais. Esse é um dos diferenciais aqui do recanto ecológico Rio da Prata. Esse cuidado com a sustentabilidade e em produzir os próprios alimentos que são consumidos aqui, né, dona Vilma? As verduras da horta orgânica daqui da fazenda. Então, eles procuram trazer sempre as coisas bem naturais na fazenda. Até o próprio doce de leite tão famoso. A gente fala que é o melhor doce de leite do mundo. E o leite é produzido aqui, né, pelas vacas Giri e Girolando da fazenda. Sim, é. E o pessoal ama, né? Aquela hora do tacho ali, o pessoal vai todo mundo em cima, né, dona Vilma? Todo mundo vai em cima. Nossa, eles estavam apaixonados por esse doce, ele é muito famoso aqui, né? Aqui não tem nada, aqui não é muito saboroso. Aqui é muito especial as coisas, é muito gostoso. Feito com amor, né? Feito com amor, porque tem que ter amor para fazer, né? Se não tiver nenhum prato, sai gostoso, né? Tem que ter bastante amor. Tem que ter amor. Então, vamos mostrar o passo a passo. A gente vai para o fogão de lenha agora, mostrar como que é feito esse prato com muito amor e carinho, né? Com muito amor. Vamos lá, né? Óleo na panela e estamos prontos para começar. A primeira coisa que você coloca aqui, então, é a carne. É a carne, que é a carne seca, já está lavada, né? Vamos colocar aqui. Você vê que ela está barulhando, né? Ela vai ficar bem fritinha. Aí, depois, se ela estiver assim, bem douradinha, a gente pode pingar um pouco de água, que ela vai ficando mais, dando uma cor mais bonita no carreteiro, né? Aí, depois que ela estiver bem fritinha, bem douradinha, a gente coloca o alho batido, que está fácil, tá? Eu bati o alho junto da cebola. Mas aí é a opção da pessoa, ela pode picar o alho picadinho e a cebola também, né? Ó, subiu o cheiro. É um cheiro gostoso, que é do charme, né? A gente percebe que não tem sal na receita, porque a carne solta esse sal, né? É, porque a carne solta, ele já puxa um pouquinho do sal, né? Aí tem que ficar bem douradinho para colocar o arroz. É, aí tem que ficar bem douradinho. De arroz são quantos gramas? Aqui tem 200 gramas de arroz. Vocês vão colocar aqui, né? Está bem douradinho. Misturou bem ele. Aqui nós estamos no fogão a lenha, né? Mas no gás ele é mais rápido. Se estiver bem fritinho, você vê que ele já está bem salando, a gente coloca água quente. Água quente, na verdade, por tanto que eu estou fazendo aqui, ele tampa assim, mas na verdade é de arroz. Aí a gente tampa, deixa secar. Aí, como no fogão a lenha, a gente vai abaixar o fogo bem baixinho. No fogão a lenha, a gente já não tem controle, mas aí já está condolado. Ele secar, aí só tem que buscar. Quanto tempo, em média, dura para fazer essa receita, dona Vilma? Ah, eu creio que uns 25 minutos. Meia hora não chega. Ou seja, poucos ingredientes, rápido. Poucos ingredientes, o arroz rápido. E geralmente o carreteiro agrada todo mundo, né? É, é típico da região, né? Principalmente aqui da fazenda, né? Então, é um carreteiro bem especial. Agora é só tampar e deixar o arroz cozimento. E aí vai colocando a água conforme vai diminuindo a água, vai secando. Sim, vai diminuindo a água, vai secando. A gente vai colocando um pouquinho de água e mexendo no arroz. Aí tampa de volta, aí tem que ficar soltinho e molinho. Daí só tirar e degustar. Prato finalizado. E dona Vilma, a gente agradece demais a senhora mais uma vez recebendo a gente, nos ajudando com essa receita. Chega a hora mais esperada, a de deliciar esse carreteiro que faz sucesso aqui no recanto ecológico Rio da Prata. Esse momento difícil, acho muito sofrido a repórter nesse momento, viu? Que tem que provar, né? É. Eu fico aqui. Amanhã continuamos nossa aventura no recanto ecológico Rio da Prata, em ritmo de fim de ano, com muita gratidão. Não vai perder, hein? E eu encerro o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, curtido aqui comigo. Beijo grande para você, aquele abraço. Até a próxima edição do Terra Pecuária, ok? Encontro marcado. Tchau, tchau e até lá. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Melori Cometa Genética BR Cinde Castilho Vita Sal Cinde Porangaba Felipe Cury Melori Pintado PO Hélio Correia de Assunção Vite Sal